Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Eu tô aqui agora na Rua do Ponto, só que eu cheguei, tô ouvindo os barulhos ali na frente. Eu acho que tá tendo obra, eu vou ter que dar a volta. Porque é a única rua que faz os furos entrarem aqui, é ela. Eu acho que tá interditado, então eu vou ter que ir lá pra frente. Eu acho que já vou até andando enquanto eu falo com vocês. Caiu um carro, mas acho que ele vai subir. Enfim, meus amores, simbora comigo de vídeo. Iniciando esse vídeo já assim na rua. Eu preciso fazer umas coisinhas. É, num bairro aqui perto de casa. É, comprar o que faltou do uniforme do Arthur. É, pra sair outra lojinha também, preciso comprar a cuequinha pra ele. E eu ia sair mais cedo, mas... De manhã tava uma chuva terrível. Parou agora meio-dia e eu aproveitei pra sair de casa. E é isso, simbora comigo de vlog. Espero que vocês gostem. Se for novo ou nova pra ir aqui, seja muito, muito bem-vindo. Já aproveita e inscreve aqui no nosso canal pra fazer parte da nossa família. E se quiser me acompanhar, deixa bastante like. É muito importante pra divulgação do vídeo e do canal. E bora. Simbora, gente. Ai, mas tem peru aqui em cima, que estranho. É, mas ela pode vir reta, né? E é isso. Ontem eu comprei umas coisinhas na Shopee. Eu cheguei em casa e mostro pra vocês e eu comprei. Coisinhas legais pra casa. É, gente. Tá tendo obra mesmo, ó. E tá interditada a rua. Ai, tem um ano passando. Mas é porque o final é aqui em cima. Mas esse pra mim não serve, ó. Esse adinor pedras não serve pra mim. Tem que ser o Varginha. Tem que andar até lá na frente, ó. Vai lá na frente e passa. Acelerar o prazo. Aqui, pelo que eu vi, tá na hora dele passar já. Primeira comprinha, gente. Prauda pro Tutu. Eu tô em frente aqui a essa academia, ó. Ultra Fitness. Eu vou até parar aqui pra tirar uma foto. Pegar o WhatsApp deles. Mandar mensagem pra ver qual que é a mensalidade. Que é a academia que tem mais perto de casa. E eu encontrei uma seguidora, vocês acreditam? Ione o nome dela. Ela tava no ônibus que eu peguei. E eu tava com a cara mó feia, linda. Falei, mulher, você me viu justamente no dia que eu tô feia. Ela mora bem pertinho de mim. Inclusive, um beijo pra você, Ione. Agora eu tô aqui pra atravessar. Mas antes eu vou tirar foto aqui do contato da academia. Próxima parada, gente, é essa lojinha aqui, ó. Ó, credenciada que vende os uniformes. Pelo que eu tô vendo, tem sapatinhos ali. Vamos ver. Não encontrei, gente, o que eu queria. Ai, tá molhando o celular. É, comprei, mas eu não comprei o que eu queria. Eu queria o de velcro, porque é aquele que cola, sabe? Tipo, cola, tem aquele fechinho. Que é fácil pra outro colocar. Mas não tinha, só tinha de cardaço. Como eu não tava mais, eu fingi em outros lugares procurar, que eu já procurei em umas três lojas. Eu comprei aqui mesmo. E a chuva veio, gente, ó. Tudo molhado na rua. E assim que eu saí da loja, o ônibus que eu preciso pegar, passou. Então até ele passar agora vai demorar pelo menos uns dez minutinhos. Tem até um banho pra sentar, mas tá tudo molhado. Enfim, é isso. Agora eu preciso comprar cuequinha portu. Eu não vou comprar muita, não. Porque eu comprei pela Shopee. Nossa, tá ficando forte. Eu comprei pela Shopee. Aí até chegar, né, eu preciso comprar pelo menos umas três. Pra juntar com as que ele tem em casa. Pra ele ir pra escola essa semana, né. Porque em casa é fácil. Eu lavo rapidinho, seca. Mas indo pra escola tem que mandar várias cuecas por dia. Por conta do processo de desfraude dele. Mas é isso. Agora esperar o ônibus. Passar na lojinha aqui da cueca, né. Que vende essas coisinhas. E ir pra casa. Migas do céu, olha isso. Jesus. Olha essa chuva. Meu Deus. Fui pegar pela chuva. Olha isso. Se eu tivesse perdido a perua, pelo menos eu tava lá na outra loja. De lá eu já ia embora. Jesus amado. Bem que falou que a chuva é forte. Eu não tô, assim, me molhando. Porque eu tô aqui bem embaixo dessas árvores, ó. Aí não fica tão forte a chuva aqui. Porque essa parte aqui tem bastante árvore, ó. Jesus amado. É chuva, hein. Olha isso. Meu ônibus não chega. Enfim, pelo menos tem essa árvorezinha pra me ajudar. Tá caindo muita água aqui, ó. Ai, Jesus. Cade dos motoqueiros, né, gente. Nossa, eles tomam um banho de chuva. Caramba. Olha. Bom, gente. Já estou em casa. Já estou em casa, ó. Muito tempo. Cheguei em casa embaixo de chuva. Embaixo de muita, muita chuva. Ainda como tava tendo obra, tá tendo obra aqui perto. A gente teve que ficar lá, tipo, na avenida. E tive que andar pra caramba embaixo de muita chuva. Misericórdia. Cheguei em casa toda molhada. Mas eu continuo com a mesma roupa. Porque eu tava na correria. Minha roupa até secou em mim. Enfim. Cheguei. Fui adiantar almoço. Cheguei já era duas e meia, eu acho. Aí fiz uma comidinha rapidinha pra gente almoçar. Almoçamos. Eu estava aqui agora limpando, né. Tô essa semana numa mania de limpeza. Que misericórdia. Tava lá na minha louça. Tô mexendo com cloro. Passei pano em tudo com cloro também. Pra poder tirar as gorduras que fica. Ó. Tava dando uma geralzinha aqui. Meu fogão tá fora da parede. Porque eu vou limpar o chão. Tava passando um pano ali naquele azulejo que fica atrás dele. Que tava podre, sujo. Eu fiz refogado e chuchu. E pulou pra trás, sabe. Oi, Wallace. Tô vendo. E tem uma vassoura também aqui. Que eu vou varrer o chão. Temos uma criança bagunceira aqui. Temos outra criança bagunceira aqui. Ela tá com pomada no rosto, gente. Inclusive, tá com pomada porque ele tá com machucadinho. Eu ia passar na volta num salão aqui em cima. Pra eu poder ver se eu conseguia vaga pra cortar o cabelo do Arthur. Na segunda-feira. Mas quem disse? Embaixo de chuva? Não passei. Aí eu vou ver se meu irmão vai pra mim amanhã, sabe. É, nesses dois salões que tem aqui. Ver se eu consigo agendar pra cortar o cabelo do Arthur. Porque eu quero que ele vá pra escola com o cabelo cortadinho, né. Tá muito grande. E não adianta cortar em casa. Eu acho que tem que levar pra poder fazer um corte assim no salão, sabe. Aí eu vou ver se meu irmão vai pra mim amanhã. Ver se tem vaga. Mas eu vou pedir pra ele amanhã cedo. Aí se tiver vaga pra segunda vai ser perfeito. Enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na rua. E depois eu vou voltar pra minha organização aqui, tá. Já passou muitas horas. Eita, meu filho. E o ars caiu. Coloquei vocês aí no tripé. Que não tem como mostrar e segurar o celular ao mesmo tempo. Não mandei mensagem. Agora que eu lembrei. Não mandei mensagem na academia. Mas eu vou mandar. Se eu não me engano, eu acho que é 70 reais ou 80. Alguma coisa assim. E a cadeira das crianças está ali com a mesinha. Porque eu tava passando um pano também com cloro. É pra vocês verem o nível que eu tô aí, né. Eu tô já acho que há umas duas, três semanas. Foi esse costume. Toda sexta-feira é daquela geral na casa, sabe. Já tô organizadinho pra ficar o fim de semana mais tranquila. Tranquila, sabe. Primeira coisinha foi fralda, né. Eu falei que eu não ia comprar com o Arthur. Mas eu fui olhar. Tinha muito pouquinho. Aí, como eu não vou conseguir sair esse fim de semana. Eu preferi comprar logo hoje. Aí comprei a fraldinha do Arthur. Foi 54. E aí, 4. Alguma coisa assim. Como a gente tá nesse processo de desfraude. As fraldas do Arthur, quando eu comprei esse pacote, tá durando cerca de 20 dias. Antigamente durava só 12. Agora tá durando 20, 22. É isso que eu não tava muito firme esses dias aí no desfraude. Mas já tô firme já há umas duas semanas. E a gente usou muito pouquinho a fralda. A gente tá usando mais fralda pra dormir mesmo. E pra sair, claro. Quando a gente vai pra algum lugar, ele sempre fica de fralda. Aí eu passei em dois lugares. Que foi pra comprar o tênis. E na lojinha de lojirinho, eu falei comprar as cuequinhas do Arthur. E comprei coisa pra mim também. Mas não vou mostrar as minhas coisas, né? Ó, comprei tênis. Não vem... Ah, não acredito, gente. Não vem cardaço? O cara não mandou o cardaço. Ah, mandou sim. Mandou sim. É porque eu achei que ele ia vir nele. Mas tá aqui dentro, ó. Que susto, misericórdia. Falei, ah, não. Tem que voltar lá. Já vou, inclusive, mandar o Arthur experimentar. Porque é tamanho 29. Tinha 28 com o velcro, né? Mas 28 eu acho que não ia caber no Arthur, não. Porque ele tá usando já 29. Algumas coisas... Algumas 28, algumas 29. Mas eu achei esse tênis aqui, ele pequeno. Poxa, parece que tá sujo, que tá ranhado. Não sei. Depois eu passo um paninho. Tênis pra guarda e pra escola. Segura aí, Arthur. Coloca no seu pé aí pra ver se ficou legal. Se calma no seu pé. Quando você vai colocando na mão, vai mostrando o restante das coisas. Aí, gente, ó. Deixa eu tomar cuidado pra não pegar as minhas coisas. Comprei duas calcinhas pra mim. Eu não vou mostrar porque não. Eu comprei duas calcinhas pra mim lá. Toda vez que eu vou, compro. E cuequinhas para o tutu. Pra continuar, né? O processo dele de desfraude. Cuequinha assim, ó. Eu acho muito bonitinha, gente. Ó, eu comprei essa... É vinho. Comprei essa roxinha. Confesso que eu não gosto muito de roxo pro menino, não. Assim, nos meus meninos. Eu não... Não acho muito bonito. Rosinha, depende do rosa. Eu acho legal. Mas roxa assim, não sei. Acho que não combina. Aí, essa roxa. Essa azulzinha, né? Ó. Pode faltar eu amo. E por último, mas não menos importante. Uma pretinha básica. Aí, eu só comprei quatro. Porque eu já comprei pela internet, né? Comprei... Ontem. Só que eu tava olhando agora. Fui lá as minhas comprinhas. Onde estão. O vendedor já enviou. Então, é como aqui de São Paulo. Acho que vai chegar rápido. Mas, enfim. As que eu comprei, são tudo personalizadas, sabe? Com desenhozinho. Só que lá, nessa loja, só tem assim mesmo. Uma cor. Olha aqui as suas cuequinhas. Ai, meu Deus. Achei que ficou grande. Hum. Vou mostrar pra vocês. Achei que ficou muito grande. Ai, vou ter que ir pra cá. Ficou assim no pé do Arthur, gente. Ó. Olhando assim de frente, nem parece que tá grande. Vai girar. Vira de frente aqui pra mim mostrar onde estão seus dedos. Não. Os dedos dele. Tá vindo até aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui tá os dedos dele. Aí, sobra esse espaço. Só que o Arthur, ele tá em fase de crescimento, né? Eu tenho medo de trocar pelo 28, que vai ficar bem a conta certa. E ele perdeu, tipo, na metade do ano, sabe? Sabendo que esse ele pode não usar agora. Mas, ele pode usar daqui uns 3, 4 meses. E usar o ano inteiro. E até ano que vem pra ir pra outra escola. Então, não sei o que eu faço. Vou pensar. O que vocês fariam? Vocês iriam trocar por um que tasse a quantia, a quantidade, o tamanho certo nele. Tá desamarrado porque o Arthur já desamarrou. Ó. O que, o Arthur? Você não tem... Ô, meu Deus do céu. O que que é isso? Que combinação doida é essa? Ó, ó. Misericórdia. Enfim, gente. Vou voltar aqui pra minha organização, ó. Dar uma geralzinha aqui nesse chão. Colocar as crianças pra tomar banho também. E arrumar aqui. Colocar um forro no meu sofá. Tá precisando. Porque as crianças tão sujando demais no meu sofá, sabe? Se eu coloco o forro. Aqui, Arthur. Suas cuecas. Vem pegar essas cuequinhas, ó. Mas a mãe vai lavar. Só pra você ver. Aqui, ó. Olha aí. A mãe vai lavar todas pra você levar pra escola essa semana. Você ainda não. Mas a próxima vez a mãe vai comprar pra você, Wallace. Pra você levar pra sua escola também. Vamos ver como é que vai ser esse negócio de desfraude na escola do Wallace. Acho que assim que voltar, pra Marcia, já devem falar sobre isso. Não, não coloca não. Não, é grande pra você. Não coloca não, vocês. Tem que lavar. Não pode colocar. É só pra você ver, Tuti. Menino, não cai não. A compilação do Arthur hoje tá top, né, gente? Short azul, brusa verde. Cabelo todo bagunçado. Ô, Jesus. Suas cuequinhas. O Tuti vai usar cuequinha, Tuti. O que que foi, Wallace? Não pode colocar, não. Tira o sapatinho do Tuti, Tuti. Tira. Do pezinho. Tira o sapato. Vamos tomar banho vocês e vou dar uma geralzinha aqui bem rapidinha. Pronto, meus amores. Dei uma limpadinha aqui em casa, ó. O fogãozinho, minha pia vazia. Meu chão, que eu dei uma boa lavada. Pelo menos uma vez por semana eu gosto de lavar com cloro, sabe? E, ó, lavadinho. Chega tá branquinho, brilhando. Aí, aqui no meu sofá, eu coloquei esse forro aqui. Eu sei que muita gente aqui não gosta quando eu forro o sofá assim. Mas eu prefiro forrar assim, porque as crianças, elas sujam muito o meu sofá. Pelo menos assim, eu mantenho o sofá, sabe? As brinquedinhas ali. E a mesinha deles tá bem limpinha também, ó. Meu sofá eu limpei com cloro. E eles estão aqui, acabaram de tomar banho. Hum, que delícia, hein? Já comeu, Arthur? Não acredito, acabei de te dar. Ah, meu Deus. Só tinha esse, tá? Esses negócios assim, gente, é um só. Quando eu dou, não dou dois. Eu abri um e dividi pros dois, ó. Aí vem dois bolinhos, né? Ficou um bolinho... É. Um bolinho pra cada. Aí o Arthur já comeu dele todo. Meu Deus. Tá bom. Arrumei o cabelinho dele, gente, ó. Assim é uma adiante que fica bonitinho, né? Mãe, mãe. É, tô vendo. Mostra aí. Com meio do Alice também. E dei banho nesses gatinhos. A mamãe ainda tá toda freiosa aqui, ó. Toda molhada, inclusive. Cheirando a cloro, a veja desinfetante. Mas as crianças já estão limpinhas, pelo menos. E a casa também, ó. Está limpa, limpinha. Só tem a minha airfryer aqui em cima, gente. Porque ela não cabe muito assim dentro dos armários. Até cabe. Mas eu teria que tirar alguma coisa, mas eu vou deixar aqui em cima mesmo. Porque eu tô usando bastante ela esses dias, sabe? E é isso. Casa plim, plim pro fim de semana. Meus amores, por aqui já é mais tarde. Tô aqui comendo uma pipoquinha. Ó. Tô aqui sentadinha também no banho. Coloquei camisola, roupinha de dormir. É, eu fiquei de mostrar pra vocês. De contar pra vocês o que eu comprei. Mas eu esqueci que eu já tinha mostrado pra vocês a garrafa. E eu comentei na cueca também, né? Nem tenho assim muito o que mostrar. É um kitzinho de cueca. E comprei também uma coisa pra casa. Que vocês me falaram muito pra eu comprar. E eu comprei. E eu só não sei se o nome é trepadeira. Ou se o nome é jiboia. É um dos dois, tá? Mas é aquela planta artificial que fica... É que cai. Sabe como se faz caindo assim? Aí eu comprei duas. Eu já passando pra vocês uma fotinha aqui. E eu penso em colocar no meu armário. Vou apertar a geladeira ali, sabe? Entre esse espaço que ficou no armário. Pra ficar bonitinho, caidinho. Acho que vai ficar lindo. Aí eu comprei duas. E é isso. Eu falei que era várias coisas. Mas eu esqueci que eu já tinha mostrado pra vocês a garrafa. Aí eu também comprei a garrafa. Aí eu tô comendo aqui. Fichipoca pra todo mundo. Pra mim. Pras crianças. Pra minha mãe. Pra todo mundo. Aí eu tô comendo aqui a minha já fria. Enfim. Aí eu não vou fazer mais nada de importante hoje, amanhã. Eu vou acordar cedinho. Eu vou lá no cabeleireiro. Vou passar em dois. E vou tentar ver se eu consigo marcar. Cabelo próprio. Aí eu volto com vocês amanhã. Bom dia, gente. Por aqui já é um dia seguinte. Sábado por aqui. E olha o nosso cafezinho especial da manhã. Isso aqui é o que, mãe? É pão de frios ou croissant? Pão de frios. Pão de frios. Tá assim, gente. Porque eu tive que cortar pra se entrar na airfryer. Porque o meu micro-ondas parou e da minha mãe também. Aí, ó. Aqui é pão de frios de presunto e queijo. Aqui é de frango. Bem recheadão, ó. Aí aqui tem o requeijão pra quem quiser passar. Margarina pra quem quiser passar. Cafezinho que mamis fez. E eu acabei de cortar o mamão pra ter aquele equilíbrio, né? Porque tem que ter um equilibrozinho. Cortei. Como é só eu e minha mãe que gosta. Aí é um pedaço pra mim e um pedaço pra minha mãe. E é isso. Vamos tomar um cafezinho por aqui. Os meninos não gostam de mamão. Fiz o leite deles também. Só que tá ali na pia. E é isso. Tomar um cafezinho por aqui. Porque eu preciso dar uma saidinha. Eu vou sair com vocês, né? Claro. Vou levar vocês comigo. Meus amores. Quase café da manhã por aqui. Meu cabelo aqui. Coloquei uma roupinha. E vou agora lá em cima. Eu vou passar no salão pra ver se eu consigo horário pro Arthur. E vou passar também ali em cima pra poder vender esses motores. Eu falei que eu ia colocar lá fora, né? Eu comentei, acho que, nos dois vídeos anterior. Eu ia colocar lá fora pra alguém, né? Que pega a reciclagem, pegar. Não sei. Fazer alguma coisa. Não sei se... Não sabia se vendia. Mas uma seguidora comentou. Carlinha, mulher, isso aí vende. Leva lá no ferro velho e vende tu, mulher. Porque tem três, né? Aí ela falou. Ah, se der 20 reais, é o dinheiro do pão. Ou da nono e das crianças. Eu falei, é verdade. Tem esse. Tem mais dois aqui na sacola. Eu coloquei no saquinho. Coloquei numa sacola de feira. Porque é pesado, gente. Ó. Nossa, é muito pesado. Aí, minha mãe também acha que ela vai aqui em cima. Fazer alguma coisa. Comprar alguma coisa. Aí eu vou... A gente vai subir. Aí o meu irmão está com os meninos aqui pra mim. Ó. Né, criançada? E aí minha irmã também está aqui. Ei, não brigue. Dá pra ele, Arthur? Dá pra ele, Tutu? Gente, a minha mãe não teve sorte. A gente chegou aqui e tá fechado. Ó. Fechou meio dia. E o homem ainda tá aqui em cima, pra vocês terem noção. O dono do ferro velho. Mas tá fechado, como ele disse, né? Aí eu... Eu e minha mãe, a gente vai ter que ficar com esse peso aqui. Aí vamos passar... Eu vou passar agora nos... É... Dois negócios. No... Como é que chama? Cabeladeiro. Pra poder ver se... Tem vaga. Só que eu pedi... Minha mãe ligou pro meu outro irmão. Pro meu outro irmão vir aqui pegar. Aí o meu irmão... O outro irmão vai ficar com os meninos. E meu outro irmão vai vir aqui buscar. A gente tá esperando só pra gente não ficar andando. Que tá muito pesado. Misericórdia. Porque é três motor. É bem pesado mesmo. Minha mãe mesmo morreu, né mãe? Eu vou desfigurar. Minha mãe tá até sentada. Minha mãe tá até sentada. Estamos aqui no mercado, gente. E vim no mercado que minha mãe não presta. Ela para pra olhar o preço de tudo. E diz que não vai levar nada. No final quer levar tudo, ó. Tudo isso dela. Só o peitinho de franque é meu. Olha o valor da almôndega. Tá ruim? Não. É, mas pelo preço que você pagou da sua carne moída... Quanto foi pegar a moída? 26. E tá bonita, hein? Tá pra morrer na hora. Pode morrer na hora. Ai, que fresca. Tô pobre, né? Por favor. Enjoada. Tá, mas deixa eu guardar. Mas tá com preço legal. Eu achei. É. É prático, ó. Comprou. Aí, Carla. Tipo assim, pra fazer no dia. Com almoço. Sim. Lá pra casa, uma bandeirinha dessa tá de boa. Agora na sua casa tem que ser umas duas, né? Pra mim, compensa mais a fazer. É, pra você compensa mais a fazer. Deixa eu guardar de volta, né? Pra mim, eu vou mostrar se chegou. Que é só pegar rápido. É. Agora vai atrás do seu papel, né? Né, gente? Passamos aqui no mercado, comprei umas coisinhas. Mas vamos pra cá, já que eu vou fazer almoço. Ui. Nossa, tá pesado já, hein? Ah, você tem que levar manteiga, né? Ah, você tem que levar manteiga, né? Gente, eu ia em casa já, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Foi pouquíssimas coisinhas. Mãe que gastou mesmo. Eu comprei só um pouquinho de mussarela. Banana pras crianças que eu não tinha comprado na feira. Aí eu comprei um pouquinho de banana, ó. Aquela que eu já comprei aqui já tinha acabado. E comprei dois peitos de frango. Ó. Vou fazer um almocinho pra gente hoje, mas vai ficar pro próximo vídeo. Esse vídeo já tá um pouquinho grande. E se eu fosse fazer almoço nesse vídeo também ia ficar muito grande. Eu quero liberar pra vocês hoje, ainda sábado. Então eu comprei frango, a batata... Ah, minha mãe a gente também comprou batata palha. Mas aí é pro nosso próximo vídeo, pro almoço. E é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pro editar pra poder liberar pra vocês. E acompanha o próximo vídeo que vai estar bem legal. E é isso. Tchau, amigas. Beijo e fui. Tchau, amigas.